O cara que tem a mulher na sua cola Que pra jogar bola ele luta, ele implora Seus melhores amigos não podem me ver Diz que são cachaceiros, só fazem bebê Nem conhaque, nem vinho e nem cana E se for ele apanha Esse cara sou eu Às vezes o cara que chega cansado Ela manda água às plantas no terraço Até o jantar ele tem que fazer Nenhum lado que dorme ele pode escolher Qualquer coisa que faça reclama Me casei com Ibama Esse cara sou